Fala galera, Wing aqui, trazendo mais um vídeo aqui de Snape, tá? Vamos falar hoje sobre o deck do Snape, esse deck quem ofereceu foi o Bashi, o Bashi ele tava, ele era o top 1 de Snape antes do reset da temporada, tá? Então ele não vai tá aqui no rank pra mostrar, a partida que eu peguei aqui é uma partida antiga da semana passada na verdade, antes do reset. Então bora lá, antes de mais nada, tem link na descrição de discord de comunidade, tem link aí de como jogar de Hermione, regra de Bellatrix e tem link de guia tudo aí na descrição, tá? Mas aí você deixa pra ver depois que terminar de assistir o vídeo, beleza? Então bora lá, esse daqui é o deck do Snape que o Bashi usa. Então o que que a gente tem aqui nesse deck? Aqui a gente tem, primeiramente, um Pierre Toto, né? O Pierre Toto é uma carta muito forte, ele tanca bastante, ele faz muita pressão no mapa, então é quase que uma carta universal que você vai usar com todo o deck que você pode usar a invocação. Depois, tão importante quanto a gente tem Obscuros e Obscuros no Snape, é muito bom, por quê? Porque ele dá ataque básico, e aí, caso você não saiba, ó, 6 ataques básicos, tá? E ele combina aqui, portanto, com o Kevin. O Kevin, então, é uma das cartas mais importantes, não, é a carta mais importante do Snape. O Kevin estacado e não estacado faz toda a diferença. E mais uma coisa dos Obscuros que você não saiba é que ele também combina com a passiva do Snape de dar Insectum Sempra sempre que você dá dois ataques básicos, tá? Então, você vai dar Insectum Sempra aqui no meio do Obscuros também. Então, além disso, você tem um Insectum Sempra do Snape no meio de um Obscuros, tá? Então, fica a dica aí. Bom, depois disso, a gente tem o Flats, tanto pra combinar com o Pierre Toto na hora de bater, pra combinar com essa daqui ao vira-tempo, que também é muito bom. Na verdade, muito necessário você usar isso daqui. Você sempre vai usar no outro campo do adversário pra ajudar a bater, tá? Também vai combinar com, caso o adversário esteja muito perto de você, né? Você usa isso daqui pra poder bater mais. O Axel, muito útil pra você puxar o adversário pra perto, pra você puxar uma Cassandra que ficou lá atrás, né? Que não tá te deixando jogar Pierre Toto ou não tá te deixando jogar pera-tempo. E também você trazendo pra perto, você consegue bater mais nele. Você sempre vai ganhar a disputa de ataque básico. E a gente tem aqui a poção azul pra você usar tanto em você quanto no Pierre Toto pra você ficarem mais rápido e atacarem mais rápido também, que combina. E depois a gente tem aqui, ó, a Matícora pra poder ganhar mais movimento, tá? Você ganha movimento, caso você precise kaitar, você kaita. Então, beleza. Depois aqui a gente tem as companhias que são extremamente importantes. O Kevin é a carta área que você vai mais focar nesse deck. Você vai investir em deixar ele level alto. Depois a gente tem aqui a Hermione pra gente dar um double obscuros. E a gente tem o Rony aqui, porque o Rony é forte, ele vai limpando o mapa e tal. Bom, basicamente esse é o deck aqui que o Baixo usa. Então, bora lá assistir uma gameplay dele e analisar essa gameplay dele, beleza? Então, bora lá. Isso daqui vai ser um Snape contra... Vamos ver aqui. Snape contra a Bellatrix, beleza. Ele já usou o Kevin de início, né? O que faz sentido é porque ele viu que o adversário já tinha gasto magia. Inflatos ali pra counterar Rony, pra quem não sabe, é muito forte. Só que não deu muito certo, não sei, não bateu muito no Rony. Geralmente o Rony apanha mais, tá? Até porque ele já tinha usado... Ele já tinha usado o Pierre Toto ali. Agora ele usou o Siri, porque o Siri é muito bom quando você tá sendo perseguido por Pierre Toto, né? Porque você consegue correr do Pierre Toto e bater ao mesmo tempo. Agora ele tá numa situação meio apertada aí, tá numa desvantagem muito grande. Não sei se esse absurdo aí foi... Foi bom. Não, foi bom, foi bom. Porque eu achei que ele ia apanhar pro livro e acabou não apanhando, beleza. Tem fatos ali pra bater livre, né? Porque esses bichão ali, o Malfoy, apesar de ser... A fraqueza do Malfoy é essa, tipo... É o fato dele morrer fácil. Mas se você deixa ele batendo, ele bate... Dá muito dano. Bom, por enquanto o Bache tá sendo muito pressionado aqui. Novamente. Os Siri são muito bons contra o Pierre Toto, justamente pra você... É... Caetar. Hum... Essa Hermione... Essa Hermione deu uma trollada aí, hein? Era pra Hermione ter ido ou na caixa... Ou no... No adversário. Ela usou no nada, literalmente no nada. Tá, ele gastou muito passo, já tá sem passo. Usou o Acre ali pra tirar o... Comensal. Agora é a hora da virada. Agora ele tá com... Com chance de virar esse jogo. Tem um Obscurus ainda pra usar. É, agora... Agora já era. Usou o Inflatos ali pra parar o cara, né? E os bichos baterem nele. E GG. Foi bom o controle de jogo. Ele conseguiu... É... Counterar bastante bem o... As invocações do adversário. E ele ganhou como? Ele ganhou basicamente... É... Primeiro se defendendo. Aí quando ele atacou... Ele já atacou dando muito dano. Então o adversário não conseguiu se defender... Tão bem do dano do baixo... Quanto o baixo conseguiu se defender do dano do adversário. Tá? Então essa partida aqui foi mais ou menos... Dez mil por aí no... Na sezão anterior. E é isso. É mais ou menos assim que se joga de Snape. Se... Se esse vídeo te ajudou, gente. Eu ia de volta. Seguindo o canal. Dando aquele like e tal. E... Acompanha aí... Os próximos vídeos que virão. Tá? Tem aí na sua telinha agora... Os vídeos do... Dos outros personagens. Caso você tenha interesse em ver. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau.